REC de câmera, áudio, ação! Olá pessoal, eu sou o Tiago Benetti e eu sou o diretor da série Paixão de Cristo, onde mora o coração. E hoje nós estamos gravando aqui sobre a cena da ressurreição de Jesus. E isso nos traz uma reflexão e eu quero estender essa reflexão até você. Como tem sido a sua quaresma? Quais são os sacrifícios que você tem feito e como você tem buscado se aproximar dele? Nós, aqui do Santuário Basílica Sagrada Família, estamos preparando uma série especial para que você possa, nesse tempo de quaresma, de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, se aproximar e ter mais intimidade com Deus. Nós estamos criando algo que nunca foi criado, A Paixão de Cristo sendo contada pelo olhar de São Paulo. Está muito bonito e aqui, ao fundo, você pode ver que nós estamos trabalhando empenhados para que você possa receber um conteúdo exclusivo, de qualidade. Mas, principalmente, que vai te contar a história de Jesus através de um olhar diferenciado, para que você possa refletir, para que você possa buscar esse tempo novo na sua vida. E como que nós vamos fazer isso? É simples. Basta você assinar a nossa plataforma. Para assistir, é muito simples. Basta clicar no botão abaixo Quero Assistir e selecionar o plano de sua preferência, que você será redirecionado para a página de inscrição. Nessa página, você adiciona o seu nome, e-mail, número de telefone e o CPF. Logo após, basta selecionar a forma de pagamento que preferir, concluir sua assinatura e pronto! Você terá acesso à série completa da Paixão de Cristo e a inúmeros conteúdos que já estão no roteiro para serem lançados na área de membros. Viu só? É fácil ou não é? Eu te espero na área de membros porque eu já sou assinante. Então, nós temos conteúdos exclusivos preparados todo mês para você. Não perde essa oportunidade de ser evangelizado e de nos ajudar a evangelizar. Não perde essa oportunidade de ser evangelizado. Não aprende essa oportunidade de ser evangelizado. Obrigado.